Mais de 3.500 profissionais do programa Mais Médicos estão chegando em vários estados do Brasil para ampliar o atendimento em atenção básica da população. Desse total, 1.919 médicos estão na região sudeste, 833 na região sul, 279 médicos na região centro-oeste, 268 na região nordeste e 245 médicos estão na região norte. O reforço deste grupo garante o cumprimento da meta estabelecida pelo governo federal de enviar 13.235 médicos aos municípios, especialmente aqueles localizados em regiões mais vulneráveis. A atuação desses profissionais garante assistência a quase 46 milhões de pessoas.